FIFA 2021, finalmente! Primeiras informações que são topíssimas? Na minha opinião não, mas vamos ver o que a Dona EA trouxe pra gente. Deixa o like e olha, presta atenção aqui, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo ou na descrição o link do canal da EA Sports pra você assistir o teaser direto por lá com o som original, porque aqui a gente vai reagir sem o som original, senão eu vou tomar aquele copyright safado. E também dá uma passadinha no nosso canal Projeto Secreto, canal com a Sanja de vlog, saiu o primeiro vídeo, se você não viu, vai lá ver que tá topíssimo, tá? Vai, assista, vai sair o segundo vídeo semana que vem, inclusive eu vou botar uma meta 50k. Vai se inscrevendo se você não se inscreveu ainda. Primeira coisa a se notar aqui no teaser do FIFA novo, EA misturou FIFA com Maiden, ou seja, futebol com futebol americano. Por quê? Não sabemos, não sabemos por que essa mistura, simplesmente porque a EA é dona dos dois jogos e quis misturar e é... Mano, não dá pra saber por que eles misturaram. Se vai usar a mesma tecnologia de... Simplesmente não sei, tá ligado? Outra coisa que eles destacaram aqui, que é Play 5 e Xbox Series X. Ou seja, né, a gente não sabe se no teaser tem alguma cena em game rodando nesses videogames. Eu acho que não, tá? Porém, a gente já sabe que vai sair pros videogames novos, isso é fato. Vamos começar aqui então. Aqui primeiramente a gente tem, parece que... Mano, me parece aqui uma pálpebra, velho. Será que é? É, é isso mesmo. Ó, já meteu um futebol americano de cara, tá vendo? Isso aqui talvez seja em game, a qualidade não tá tão top porque a gente tá gravando aqui, mano. Inclusive, deixa eu ver se tá no máximo, né? Tá no máximo. Ó, o Fifinha, vamos dar uma parada? Parece o mesmo. É claro que a gente só vai poder dar uma opinião melhor quando a gente tiver o jogo em mão, a demonstração e também trailer aí da gameplay de verdade. Aqui, tipo, é muito rápido, não dá pra anotar muita coisa. Mas assim, deixa eu destacar bem aqui antes que a galera começa a falar besteira nos comentários e começa a me apedrejar. Por cima, parece bem igual o FIFA 20. Tá? Ó. Temos aí o futebol americano de novo. Eu não sei o porquê, mano, o futebol americano que eles misturaram. Tá aí os caras cheios de... Ah, mano, aqui ó, Mbappé. Outra coisa, Mbappé provavelmente vai ser a capa do jogo. Eu acho que ele vai ser porque ele foi muito destacado, apareceu em outros... Outros merchan aí da EA divulgando esse teaser do FIFA 21. Então o Mbappé vai ser o cara do FIFA. Provavelmente vai vir com o verão maior. Eu acho, eu acho. Ele merece também porque joga muito, né, manos? Gráficos aqui. Tá. Não me surpreendeu. Como eu disse, a gente não sabe se isso aqui é o gráfico final do jogo. A gente não sabe se isso aqui é pra Play 5, Xbox Series X. Eu acho que é, porque eles botaram ali no trailer. Mas ok, eliminação... Sinceramente, se você pega um PES 2020 e bota aí no máximo, no Ultra, jogando no PC, você consegue gráficos bem parecidos com isso aqui. Eu não tô zoando, tá? E eu não tô defendendo a Konami, não. Porque quando tem que falar mal da Konami, eu falo. É só pra vocês acharem que eu tenho favorito. Não tem. Eu gosto dos dois jogos. Eu consigo me divertir com os dois jogos. Porém, não me surpreendeu aqui o gráfico. Tá legal. Mas não me surpreendeu. Pênalti. Os caras botam o coração. Alguma estátua relacionada ao futebol americano, eu não entendo, manos. Então, se você entendeu, pode até comentar aí. O Hazard soltando a braba no ângulo. E aqui começa a ter umas paradas da hora, mano. Ó. Eles dão o foco na torcida. Nos dois jogos, inclusive, né? O que que pode ser isso, manos? Peraí. É, eu pensei que ia aparecer mais torcida, mas não. Talvez a gente tenha uma ambientação maior. Uma imersão maior aí da torcida. Talvez uma... Algumas cenas antes dos jogos passando perto do estádio. Não sei. Não sei. Talvez dentro do modo carreira tenha alguma novidade relacionada a isso. Esperamos que sim. A gente quer novidade aí. É isso, mano. Mas não dá pra falar muita coisa, porque é tudo muito rápido, como eu disse pra vocês, mano. O sangue. Tom Brady. O mito. Impacto. Ó, novamente. Vocês viram ali que tinha um ônibus chegando perto do estádio, mano? Ó, tipo assim, me parece que eles querem passar uma imersão maior, tipo assim, a emoção no futebol, tá ligado? Mas a gente não sabe se vai rolar mesmo, se vai ser uma coisa da hora ou se vão ser aquelas ceninhas que a gente acostuma em dois dias jogando o modo carreira, tá ligado? Aquelas que você vai contratar o jogador e é sempre a mesma. Talvez seja isso. Espero que não. Torcendo pra que não, rapaziada. Torcendo pra ser um FIFA bom. Mas, por enquanto, não estou muito empolgado. Ok. Peraí, 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 peraí. Cara, eu jurava pra vocês que era o Alex Hunter, mas acho que não, né? É porque, tipo assim, passa muito rápido, não dá pra ver muita coisa. Não, não, não é. Será? Não, não deve ser. Não, não é. Estou viajando já. Começando a criar já a teoria da conspiração. Não é o Alex Hunter. Mas vocês viram novamente, né? Eles querendo mostrar a meditação da torcida, velho. Outra coisa aqui que pode ser que aconteça, ou também pode ser que não tenha nada a ver. Eles mostrando aqui, ó. Ó, isso aqui, tipo, são eventos de jogos importantes. Tipo, Champions League, finais, que tem aquelas festas no estádio. Talvez também tenhamos algo no FIFA 2021. Tipo, uma final de Champions League. Mostrar os fogos de uma forma da hora, tá ligado? Mostrando uma ambientação melhor. Talvez seja isso. Talvez não seja nada demais, só seja esse teaser pra empolgar a galera. E é isso, mano. É isso. Esse é o teaser, o grande teaser. É claro que a EA já anunciou que em agosto ela vai começar a soltar novidades sobre o FIFA 2021. E aí eu vou trazer vídeo pra vocês. Mas já confirmo aqui pra vocês. Eu já até postei na comunidade aqui no YouTube. Teremos aí novidades sobre modo carreira, modo volta, Ultimate Team e Pro Clubs. Não tem nenhum modo novo, aparentemente. Pelo menos eles não anunciaram ainda. Vamos ver o que eles vão trazer pro modo volta. Se for mais do mesmo, vai morrer rápido igual aconteceu no FIFA 2020. Eu acho que teria que trazer uma história melhor. Uma história maior. E também um modo online mais... Como eu posso dizer? Que faça as pessoas ficarem com mais vontade de jogar. Bota o modo online onde cada um controla o seu jogador. Por exemplo, eu jogo a história com o meu jogador. Eu faço lá do jeito que eu quero ele. Mudo a roupinha dele. E na hora de jogar online, eu controlo ele. Você controla o seu. O nosso amigo controla o dele. E aí fica uma parada da hora, tá ligado? Cada um controlando o seu. Seria mais da hora. Fazer premiações, fazer campeonatos. Enfim, Ultimate Team. Espero que mude. Fute Champions. Eu não gosto. Não gosto da Ultimate League, mano. Pra mim, se eles reformulassem, seria sensacional pra mim mesmo. Eu queria ter mais vontade de jogar. Espero que mude alguma coisa. O modo carreira nem se fala. Precisa mudar porque ninguém aguenta mais o mesmo. Bom, outra coisa. Eles já abriram a pré-venda do FIFA 2021. Você já pode encomendar o seu FIFA 2021, mano. Vai vendo, ó. E a novidade é... Agora vai ter na Steam. Pra quem não sabe, FIFA 2020 pra trás só tinha pros videogames. E também para Orange, que é a plataforma oficial da eSport. Dessa vez, eles adicionaram a Steam. E, manos, por que adicionaram a Steam? Porque a Steam tem vários jogadores. Eu acho que a EA tá querendo trazer mais o público de PC pro FIFA. Galera que joga no PC, também focaram no FIFA 2021. Vamos ver. Eu prefiro jogar no PC. Mas quando eu vou jogar Ultimate Team no PC, é muito pior do que no Play 4 e no Xbox. Por quê? Tem muito menos jogadores. Tipo, quase não tem. Mas a experiência de jogar no PC é muito melhor, na minha opinião. Primeiro que você pode botar mod, tá? Você consegue gráficos melhores que videogames. Taxa de atualização, de FPS. O que peca mesmo é um modo online, onde quase não tem jogador. Até tem, mas é bem pouco comparando Play 4 e Xbox. Talvez ele está trazendo pra Steam. Isso aumente. Vamos ver como é que vai ser. Já tem aqui data de lançamento, 9 de outubro, aparentemente. E temos o preço. Eu estou vendo aqui em dólar canadense, tá? Porque eu estou no Canadá. O preço do mais básico, 79 doll. Caro pra caramba. O segundo, 99 doll. E o terceiro, 129 doll. Mas o Brasil, se eu não me engano, começa com 299 e termina com 499. Caro para um caramba. Aqui eles já lançaram mais ou menos o que cada edição vai trazer. Não temos muita novidade. E pasmem. No mais caro, que é 199 dólares canadense aqui. Se eu não me engano, 500 reais no Brasil. Olha o que eles botaram aqui. Se você comprar o pacote mais caro, tá? Você ganha um jogador da base no modo carreira. Que como se fosse uma grande revelação mundial. É sério que eles botaram isso. Ou seja, você compra o mais caro. Um dos benefícios é esse. Sem comentários, sem comentários. Olha, só pra confirmar pra galera que joga no PC. Eles também vão vender na Origin, óbvio, né? Que a Origin é a plataforma oficial da EA Sport no PC. Então tá aqui, ó, manos. Inclusive aqui tá mais especificado. Ó, a versão Ultimate. Se você comprar ela, você ganha o game 3 dias antes do lançamento. Ganha 24 pacotes de ouro. Aquela coisa arada que você já conhece. Que sempre tem em todos os Fifas. Ah, eu falei que era 500 reais. Na verdade, a versão Ultimate pra Play 4 tá 449. Ah, porque eu sou assinante do EA Access. Mas sem o EA Access é 478 mesmo. Caríssimo, mano. Essa aqui é a edição mais cara, tá? Lembrando mais uma vez a todos. Porém, se você tiver um Play 4 e você mudar pra um Play 5, você não vai precisar comprar o jogo de novo. Pelo menos isso. Galera, essas são basicamente as novidades que a EA soltou. Quer dizer, não são novidades. Ela só mostrou um teaser. Porque de novidade a gente não viu praticamente nada. Não dá pra falar nada, tipo, concreto. São só achismo da galera. Porque a gente não teve praticamente nada nas nossas mãos. Vamos esperar, tá? Eu tô sendo realista aqui com vocês. Vamos esperar pra ver se a EA vai lançar mais coisas aí. Mais trailers. E aí a gente pode ter algo mais concreto. Por enquanto, eles estão hypando. Mostraram um trailer muito legal. Muito bonito o trailer. Mas não temos nada de novidade. Não dá pra saber nada. É aquela coisa, mano. Eu espero sim. Eu espero que a EA melhore. Porque é um jogo caro. Um jogo que lança todo ano. A gente vai lá e compra. E eu curto futebol, tá ligado? A gente sabe que a gente tem pouquíssimas opções no mercado de futebol. Praticamente PES e FIFA de jogos AAA, né? Jogos, tipo, topzera. Então sim, torço pra EA melhorar bastante. Assim como a Konami. Quando a Konami lançar alguma novidade, eu também vou trazer pra vocês. Fiquem tranquilos. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do teaser? O que vocês esperam pro FIFA 2021? Vocês acham que realmente vai melhorar? Vamos ter mais o mesmo? O modo volta vai melhorar bastante? Vai continuar a mesma coisa? O modo carreira vai ser igual? Comentem. Eu vou estar lendo os comentários depois, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E Donnie, vamos melhorar isso. Vamos, vamos. A gente quer jogar um joguinho topzera com novidades. Uma coisa que não enjoe rápido. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo.